Em Minas Gerais, um banco foi condenado a pagar R$ 5 mil por danos morais a um aposentado analfabeto. Ele afirma que o banco descontou da conta dele valores de um empréstimo que ele não fez. Ao todo, foram debitadas na conta corrente do aposentado 13 parcelas, que totalizam mais de R$ 500. Ele afirma que não tinha nenhum vínculo com o banco e que não autorizou terceiros a fazerem o contrato. Ao perceber a cobrança, o aposentado, que é analfabeto, decidiu procurar a justiça. No processo, ele alegou que não fez nenhum tipo de contrato de empréstimo e que a instituição financeira se aproveitou do fato dele não saber ler e escrever para oferecer o serviço. Com base nessas alegações e entendendo que apenas a impressão digital no documento não prova que o consumidor analfabeto tem total conhecimento das condições estabelecidas, que o juiz de primeira instância anulou o crédito bancário. Obrigou o banco a restituir o valor cobrado e determinou que fossem pagos ao aposentado R$ 5 mil por danos morais. A empresa recorreu, mas a decisão foi mantida. De acordo com esse advogado, contratos com analfabetos só tem validade com a presença de testemunhas. Precisa ser literalmente lido para aquela pessoa o conteúdo do contrato. Além disso, ela pode assinar por meio da sua digital ou assinar a roubo, quer dizer, solicitar que alguém exprima aquela vontade em nome dela, mas sempre na presença de duas testemunhas. Sem essas condições formais, o contrato não será considerado um contrato válido. Para evitar que os clientes dos bancos recebam cobranças indevidas, o Sindicato dos Bancários do Distrito Federal montou essa cartilha, com uma série de dicas. De acordo com o diretor do sindicato, as fraudes mais comuns envolvendo bancos são a ampliação de limites do cheque especial sem autorização do titular da conta, cobrança indevida em faturas de cartão de crédito e débitos indevidos em caso de empréstimo. Acontece muitas fraudes e irregularidades por parte dos bancos, principalmente em relação às pessoas mais humildes. Então a gente orienta que essas pessoas sempre compareçam ao banco, acompanhadas de uma pessoa conhecida, um parente, para que esteja ajudando ali no contato delas com os funcionários dos bancos, com as instituições em si. Bom, no processo o banco afirma que o débito na conta do aposentado foi legal e que o fato dele ser analfabeto não impede a concretização do negócio que, segundo a instituição financeira, foi firmado por ele e duas testemunhas, inclusive uma filha do aposentado, e negou também que tenha havido dano moral.